A adesão da Ucrânia à NATO não faz parte da agenda do governo interino, segundo o primeiro-ministro ucraniano, mas a Aliança Atlântica está atenta à situação no país e Anders Fogh Rasmussen e Arseny Yatsenyuk discutem a questão em Bruxelas. A NATO está ao lado da Ucrânia da sua soberania, integridade e dos princípios fundamentais do direito internacional. Estamos claramente diante da mais grave ameaça à segurança europeia desde o fim da Guerra Fria. O chefe do Executivo Interino Ucraniano não tem dúvidas. Não existe uma opção militar sobre a mesa, mas vamos ser claros, cabe à Rússia dar o primeiro passo atrás. Os Estados Unidos vão intensificar os exercícios aéreos com a Polónia e a proteção do espaço aéreo dos países bálticos, medidas para dar garantias de segurança aos aliados da NATO do leste europeu, preocupados com o impacto que as ações militares russas na Ucrânia podem ter nos seus países.